Valeu, Tice. Olha só, agora um alerta para os pais de jovens. Uma droga com alto poder letal é moda na periferia de São Paulo. A mistura à base de tiner, acetona e água de bateria automotiva é chamada de lança-perfume caseiro. E o uso desses produtos altamente corrosivos se espalha de maneira silenciosa entre os jovens. Quem já experimentou, alerta para o perigo, como mostra agora a reportagem de Samara Bastos. Senti meu coração batendo muito forte e eu estava com dificuldade de respirar. Fiquei muito preocupado. Eu senti que iria parar meu coração uma hora. O relato impressiona. Os sintomas que Leonardo descreve são consequências de uma droga que está cada vez mais acessível aos jovens. É o lança-perfume caseiro. Uma mistura à base de tiner, acetona e água de bateria automotiva. Você pode comprar até num depósito. Comprar uma lata de respingo, jogar numa garrafinha e já estar usando. Ou então, muitos pontos de droga em todos os bairros. Como é um solvente, se a polícia te pegar, você vai falar, é um solvente. Vai jogar no chão e vai evaporar. Não vai dar tempo deles te prenderem ou de te acusar como usuário. Então é uma droga muito fácil, muito barata e que dá muito efeito. Segundo pesquisas, a droga não causa dependência química, mas pode causar dependência psicológica, danos cerebrais irreversíveis e até matar. Depois de inalada, a substância agir rápido. Em menos de três segundos, cai na corrente sanguínea e começa a danificar pulmões, rins e fígado. Cinco segundos depois, já está no coração e no cérebro. Logo surge ataque cardíaco. Aparecem as primeiras alterações de consciência. Se o uso for contínuo, uma pneumonia grave é quase certa e pode ser fatal. Leonardo tem 18 anos e usou o lança-perfume desde os 12. Por duas vezes passou tão mal que precisou ser levado às pressas ao hospital. Fiquei tremendo, senti quase a morrer mesmo. O último susto foi há um mês, quando cheirou o lança-perfume durante cinco dias seguidos. Ficava na porta de casa, escutando música e usando, então ia nas festas. Aí quando voltava da festa, só dava tempo de eu comer um pouquinho, mas já usava mais. Não estava me alimentando. Depois de ser medicado, Leonardo decidiu colocar um ponto final na droga e usou uma rede social para desabafar. Na página, ele conta que por pouco não morreu e pede para que as pessoas não comprem nem usem drogas. Leonardo termina agradecendo a Deus por estar vivo. Eu tenho muitos seguidores, muitas crianças que eu já incentivei demais ao errado, né? Aí eu quis publicar para incentivar eles pararem de usar, muita gente que usa e as pessoas veem o que acontece. Não há dados oficiais de quantos jovens são socorridos em hospitais por causa do lança-perfume. Mas segundo uma pesquisa desta associação, que fica na zona leste de São Paulo, os hospitais da região recebem cerca de 20 pessoas por noite durante os finais de semana. Tem gente que a gente conheceu, que conhece, que usa essa droga em casa, dentro de casa. Você vai ver a pessoa estar trancada dentro de um quarto e na lana usando o lança-perfume. Então é gritante essa situação. A sociedade tem que acordar para isso. O lança-mata, mata mesmo. Darlan é o presidente da associação Rolezinho, a voz do Brasil. Ele criou a campanha Lança-Mata para divulgar os perigos da mistura. Tem o mesmo poder de morte de um craque e nada é feito, né? Nada é feito. Então, ou seja, quando a gente viu que tudo isso estava acontecendo e que ninguém estava falando nada, nós tomamos a iniciativa de falar, pô, a gente tem que dar um basta nisso. De alguma forma, a gente tem que chamar a atenção, tanto do governo quanto da mídia. E de qual forma fazer isso? Como que a gente conseguiria fazer isso? Através do nosso público, que é dos Rolezinhos, que hoje chega a atingir, no penúltimo, atividade nossa, 25 mil. Aqui em Guaianás mesmo, na praça de eventos, circularam no local. Então, levar para esse jovem a conscientização e levar para dentro das casas desses jovens a conscientização que o lança-perfume tem matado. Darlan também ajudou a montar um projeto de lei para tentar conter o acesso aos componentes do lança-perfume. A proposta é que a venda desses produtos seja proibida para menores de 18 anos e controlada para os maiores. O projeto foi aprovado em primeira discussão na Câmara dos Vereadores de São Paulo, mas ainda não tem data para passar pela segunda votação. Se aprovado, irá para a sanção do prefeito. Outra forma que Darlan encontrou para atingir o público foi uma parceria com os MCs. O objetivo é que todos os cantores tenham músicas de combate ao uso do lança-perfume. O lança-perfume, mas já viu gente morrer por causa da droga. Agora, toda vez que sobe em um palco, MC Vinícius canta duas vezes a música que ele chama de combate ao lança. Tipo assim, tipo assim, ó, então vem agora que eu não tô de brincadeira Parar de usar lança, isso tudo é uma besteira Ficar se corrompendo com essa grande emoção Mas cair entre nós, isso não passa de ilusão Tentando fazer o máximo possível Outro funkeiro que também faz questão de mostrar os prejuízos das drogas é o MC Bin Laden. Antes de estourar, Bin Laden costumava fazer músicas de apologia ao lança-perfume em seus shows. Mas hoje é um dos que mais levantam a bandeira da conscientização dos prejuízos da droga. Às vezes tu chega pra cantar num baile e tem gente que tá muito fissurada na droga e nem sabe qual mundo que ela tá, tá ligado? Ela não vê nem o MC que tá lá cantando, não sabe nem qual música que tá tocando. Vamos pensar em curtir em primeiro lugar, tá ligado? Nada contra quem usa, quem não usa, tá ligado? É só pra fazer o funk melhor. Quem já experimentou e viu de perto esse perigo, aconselha. Não vale a pena, pode ser um efeito bom e barato que você vai ali e gasta 5 reais, mas pode custar a sua vida.